E aí queridos, tudo bem com vocês? Aqui está o Valor do Patrifico e estamos sim com mais um vídeo de Escape from Tarkov. Eu estou muito viciado, jogando o dia inteiro, estou dormindo, estou sonhando com o jogo, estou naquele nível. Então se você ainda não viu, dá uma olhadinha no canal, que tem vários vídeos de Escape from Tarkov. Está iradíssimo, desde quando eu comecei a jogar lá na Alpha, na 0.1, 0.2, até agora, aqui na versão 0.9, que está bem prévio a lançar, ainda teve patch esses dias, então o jogo está muito legal. O jogo começou para mim, jovens, por quê? Porque eu peguei nível 10. Nível 10 a gente começa, a gente dá um passo à frente, vocês sabem que eu tenho a conta de imprensa, então eu tenho meio que um kit já todo liberado, mas eu não estou usando esse kit, eu estou usando somente o kit que eu tenho acesso, porque eu queria realmente aprender o jogo do básico até o mais avançado. Hoje eu já conseguiria, por exemplo, ganhar uma conta zerada e jogar de boa, não seria um problema. Mas eu estou aproveitando também aqui a conta para trazer conteúdo para vocês, dar dicas, mostrar o que eu consigo, e obviamente divertir vocês com algumas runs. Hoje vamos fazer uma run com esse personagem aqui, olha como está o meu PMC. MP5 silenciada, capacete, headset, headset, capacete, colete, tudo coisas que eu liberei já, e deixa eu mostrar para vocês aqui como está funcionando. Bom, no nível 10, você libera o nível 2 de compra do Peacekeeper. O Peacekeeper é o traficante de armas americano, ele é o cara que vende armas em dólares. Então, o que liberou? Liberou, por exemplo, silenciador, liberou o adaptador de silenciador, e liberou, bom, vamos primeiro falar dos mais importantes. Liberou a MPX e a MP5, que são muito boas, então eu estou fazendo run de MPX, eu tenho que comprar a MPX, munição para ela e dois cartuchos, né, para fazer. Liberou o capacete da Untar, que não é muito bom, ele é bem meia boca, mas é melhor que não ter nada, então se você leva um tiro de pistola na cabeça, você não morre instantaneamente. Liberou o Paka Soft Armor, que é uma armadura leve, então ela permite que a gente se movimente sem fazer muito barulho, rápido, e ainda assim, tanca um pouquinho de tiro, que evita alguns sangramentos. Liberou o Precision AVS, que é aquele colete tático que eu coloco, que eu tenho bastante note para guardar as coisas, é importante, e como eu já tinha falado, liberou o adaptador e o silenciador. O adaptador é muito importante, porque ele faz com que o silenciador caiba em muitas armas. Também liberou a mira laser e a mira holográfica, e aí o que eu tenho que fazer? Toda vez, então, agora a minha run, que antes era uma pistolinha e seja o que Deus quiser, agora é feita com uma MP, com o silenciador e mira, inclusive eu tenho que vir sempre aqui no mod e tirar... Ah, eu já tirei dessa aqui. Mas eu tenho que tirar alguns ajustes da arma, colocar e tal, mas bem rapidinho, eu coloco aqui o ADS, tiro a mira de ferro, né? Então eu deixo só a mirazinha, a mira laser, coloco um silenciadorzinho, vocês estão vendo aí em cima daqui da Facecam, né? Ele é bem importante para mim, me ajuda bastante também na hora da treta. Uma mirinha. Meu equipamento é leve, então assim, tipo, ainda não posso tancar muita treta, mas eu consigo segurar numa boa, e... Só que a run sai um pouquinho mais cara do que é de se esperar, né? Então essa run está me custando em dólares cerca de 2 mil dólares. Dá mais ou menos isso, não dá? Porque olha, aqui a armin é 400 e pouco, aí você vai comprar o adaptador e não sei o que, mais mil e pouquinho, e aí você compra esse, 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 esse dá mais uns 700, aí compra a munição, o cartuchinho, quando você vê, pum, 2K. 2 mil dólares de uma conversão de 100 rubles, Isso quer dizer que eu estou gastando 200 mil rubles por run? É isso, mais ou menos, mais ou menos 200 mil rubles por run. Então é muito caro, tá? Então, talvez eu esteja fazendo isso um pouco antes do que eu deveria. Eu sei que a gente começa com 400 rubles, e a conversão para dinheiro de rubles acaba sendo essa, né? Então para cada 100 rubles é 1 dólar. Mas está dando para fazer a run assim, e ao querendo ou não, um passo à frente na minha gameplay. Ainda estou fazendo algumas runs de pistolinha, muita run de scav ainda, até o nível 15, que é quando eu libero o próximo nível do Prepper, do Prepper e do Skyer, né? E aí aqui a gente consegue ter outros equipamentos, e aí alguns equipamentos até mais baratos. Então, por exemplo, eu consigo também, até lá eu vou ter acumulado, por exemplo, aqui para pegar a AK, eu vou ter acumulado, se não me engano, essa aqui é a figurinha do cavalo. Então, tipo, figurinha de cavalo, tem 30 mil rubles, você monta uma SKS. Então, você imagina, a SKS sai mais, sai tipo a metade do preço, um terço do preço que eu gasto no MPX, sabe? A SKS é uma boa arma. Então, são conversões mais exatas, mas para isso eu preciso pegar nível 15, né? Então, talvez o equilíbrio financeiro do jogo ainda não esteja perfeito, porque talvez você precise fazer run até o nível 15, mais ou menos, de pistolinha, para ficar suave, tá? Além disso, eu preciso de algumas outras coisas para fazer a run, certo? Então, penkiller, para caso eu tenha dor, eu consiga correr para a saída, né? Então, é importante ter um. Eu esvaziei tudo aqui, eu vou precisar comprar. Então, vamos lá na médica, na terapeuta, a gente vai comprar dois desses, é importante. É sempre melhor manter a economia nos rubles, nos rubles, rubles russos, eu pesquiso na internet, do jeito que eu faço. Dois para aumentar meu health, calça de baixo, e uma banda, duas bandagens, acho que está bom para a gente conter sangramentos, certo? Então, essas são as coisas que a gente precisa ir para a run, ok? Então, eu desci tudo, não precisava, eu preciso colocar esse daqui aqui, esse daqui aqui, e essa bandagem aqui. Sling mantém, porque o próximo nível do Ragman é nível 15, eu acho também, então, nem cana ainda. Tudo nível 15, precisa farmar. Então, esse está sendo a build que eu estou indo farmar agora, capacete e colete leves, MPX silenciada com mira, coletinho tático, mochilinha, que não mudou muita coisa, e obviamente só a K-Bar que contém todas as chaves que eu já peguei no jogo. Eu não tenho a Karki, que engraçado, né? Eu lembro de ter a Karki aqui, mas tudo bem, não tenho, talvez esteja perdida pela mala, não importa. O inventário eu estou deixando nessa área aqui de circulação, então ou o item que está aí eu vou usar na próxima run ou eu vendo, e assim é uma boa maneira de farmar um dinheiro. Aqui estão as dog tags, estão quase lotando esse colete, depois eu provavelmente vou passar para este que tem as granadas. Inclusive eu tenho dois AVS aqui parado e não estava usando, né? Beleza, dá para transformar uma granada nas próximas vezes. Beleza, runs que estamos fazendo. Eu estou com o Skav aqui disponível, depois eu acho que vou gravar uma run de Skav com o Drizzy para vocês, mas vamos fazer uma runzinha 3 horas da tarde na Customs, é bem gostoso de fazer. Obviamente que a gente poderia aqui também colocar, eu gosto de dar seguro para tudo, porque amanhã, eu já perdi uns 5 lutos, amanhã quando eu for voltar pelo menos os meus seguros para as minhas paradinhas estarão asseguradas. Certo? Será que tem algumas coisas que eu não preciso assegurar? Tipo isso, blá, aqui a economia é muito ridícula também, né? O Kibara não precisa assegurar também. Dá para tirar? Não, não precisa, eu não vou perder essa parada, tá ligado? Mas tudo bem, vai. Então, bota o seguro nas paradinhas, 17 mil, ok? A gente vai considerar esse gasto aí, mas beleza, vambora, vamos cair para a treta, 3 horas da tarde e vamos ver o que acontece. Essa build já é muito boa para matar Skav e muito boa para matar players sem que eles te vejam, tá? Então, é bem legal de comprar essa treta ainda com um pouco de cautela, a gente precisa ter mais cautela agora do que a gente tinha com a pistola, por incrível que pareça. Por quê? Porque agora perder representa um prejuízo muito grande para a nossa gameplay, certo? Deixa eu deixar o mapinha no esquema aqui para eu não, né, deixar de fugir porque não é fácil fugir nessa situação aqui que a gente está agora. Então é isso, tipo, uma coisa que muda é, eu preciso ter um bem mais cautela porque é uma run que se eu morrer eu dificilmente recupero o dinheiro, sabe? Tipo assim, a run da pistolinha, quando você vai só na Glock, é muito fácil você recuperar o dinheiro só na pistolinha porque por causa do poach, né, aqueles itens que a gente não perde, só aqueles itens ali já compensam financeiramente a sua run e isso não acontece quando você está de MPX, quer dizer, eu estou gastando 200 mil rublos, rublos, não estou esquecendo, são rublos, né, rublo russo, é, só por curiosidade, um rublo russo hoje vale 0,059 real, ou seja, um rublo é tipo 60 centavos, né, então essa é a conversão para o nosso real, se a gente for jogar então para dólar, sei lá, um rublo vale 10, 15 centos, 20, 19 centos, 12 centos, por aí, então tipo assim, né, vamos embora. Ok, vamos começar explorando por aqui, eu falei que ia deixar uma, ah, não, estou trancado, não tenho essa chave. Eu cheguei num ponto do jogo que um pouco antes, na real, principalmente por causa das facilidades do dinheiro, que vale mais a pena eu fazer a run de PMC do que a de Skev, são runs completamente diferentes, se o Skev é mais foda, se você mata mais, cara, aqui é um bagulho que eu não preciso nem gastar tempo fazendo, mas, mas em questão de inventário, equipamento e, e, e efetividade, principalmente para ganhar XP, vale muito mais a pena eu fazer a run de PMC hoje do que de, de Skev, certo? É, essa é uma das diferenças que teve agora. Dá uma boa fatiada, o bom dessa arma aqui é que o recorde dela é tão gostoso de controlar, velho, você consegue dar umas raícias de tiro bolada. deixa eu abrir aqui esse porta-mala porque ele tem uma mala de cura, deixa eu abrir aqui os pontos, ah, não vai dar para abrir os pontos de fuga aqui, beleza. Penkiller, nem sei o que é isso, ladagem, splint, o que que eu peguei aqui, velho? Blood set, eu nem sei o que é isso, então eu vou levar aqui, como a gente normalmente faz com itens que a gente não sabe a utilidade. A gente tem dormitórios e, beleza, a gente tem bunker, bunker é lá do outro lado do mapa, então, é, vamos avançar progressivamente. Então, vou ser honesto que toda vez que eu spawno aqui e pego bunker eu acabo morrendo. Não que eu goste de assumir isso, mas tudo bem. A runa para valer a pena para mim, eu tenho que conseguir pelo menos umas 3 ou 4 kills, tá ligado? Pode ser de scav, pode ser de player, não importa, mas sair sem essas kills normalmente fazem com que a run seja mais cara do que vantajosa. Eu não gosto muito de dar search por aqui. Cigarro é bom porque depois eu vou pegar cura com eles. É, no próximo nível da mina é nível 13, tá o próximo nível da terapeuta e aí você consegue trocar. Nossa, uma faca, primeira vez que eu acho uma faca numa jaqueta. Beleza, um bootzinho básico. A terapeuta, no nível 13, ela começa a trocar cigarro por cura, por iFek. Então, é bom ter um... o iFek é uma cura boa no jogo. Ela faz o que o AI2 faz. Clears eu tô acumulando, cigarro eu vou levar também, a bateria também é uma boa levar. Beleza. O Clears eu tô acumulando por quê? Se não me engano, quatro Clears é uma MPX ou alguma coisa do tipo. Então assim, então com o tempo a gente vai começar também a liberar essas trocas de materiais que a gente loteia por equipamento, né? E aí é uma maneira bem legal de economizar dinheiro. Uma parada que não pode ser nesse jogo é medo de morrer também, tá ligado? Tipo, se você tem muito apego ao loot, é uma merda porque, mano, você vai se frustrar. por isso que se eu pudesse dar um conselho é foquem bastante nas runs da pistolinha. É uma run, mas quando vocês forem jogar, né? O jogo ainda não tem nem esse jogo no Brasil, então às vezes acaba sendo redundante da dica do jogo. Porque pode mudar na próxima atualização, até ser um servidor decente aqui na América do Sul. Mas enfim, a run da pistolinha é uma run bem tranquila de se fazer, sabe? Porque, tipo assim, você vai trocar com uns... A impressão que eu tenho é que é em mim esse tiro, mas eu vou agir como se não fosse. Então, beleza, partiu o runzinha. Lembrando que, por conta do custo dessa run, né? O ideal é que eu leve umas 4, 5 killzinhas. O loot nem é tão importante pra ser... Ai, caralho, eu trouxe... Esqueci de desvaziar meu pouch. Nossa, velho, eu fiz... Caralho, 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 dois erros. Vambora, vai. É, por aqui tem uma bolsinha. Eu nasci... Ah, onde é que é a minha saída? Quer ver que é bunker? Tá sempre assim, eu tô saindo aqui. É, bunker de novo. Bunker é lá do lado do mapa, então a gente não pode enrolar muito não. Vamos dar uma olhadinha. Que abelha que eu tenho aqui? Ela é boa pra... Ai, caceta. Vambora, vai. Vou abrir a bolsinha de remédio. Tenho que pegar uma boa kill, mano. Ah, saleu é importante. Preciso levar isso aqui pro Drizzi, mano. Terceiro saleu, AD. Tô fazendo a missão do Drizzi já, quase que sozinho. Tenho a impressão de ter ouvido tiros. Ele tá mirando pra lá. Putz, eu tenho missão com esse negócio. Ah, meu Deus, não vai caber em lugar nenhum isso. não vai caber. Esquece. Pior que eu precisava levar. Nem que eu troque o meu por esse. Eu tenho a missão com esse negócio, por isso que eu tô me esforçando tanto pra levar ele. Na real, nem vale tanto a pena. Ah, ele tem arma, né, cacete. Leva a arma, bota a máscara, tá que eu tenho. Tô arriscando mais de ficar aqui, não devia. Pô, só pra ver se tem uma curinha. Bora, vai. Que fácil, ele veio full distraído pra aquele lado ali. Tá rolando algum tiroteio, alguma coisa daquele lado ali. E ele tá totalmente distraído. Bom, a gente tá meio longe do lugar que a gente... Eu roubei a bolsa e nem vi o que tinha dentro. Se eu tiver sorte, vai ter um cartucho da armadeira. Não tem nada. Caraca, quantos tiros eu usei nessa brincadeira? Aproximadamente 15 balas eu tenho. Ok. Dá pra ganhar mais uma trocação, então eu vou manter... Não, mentira, eu não vou manter esse pente, não. Acho que eu já vou trocar. Não faz sentido guardar um pente full. Já venci duas tretas com esse pente. Então, a parada tá meio maluca, porque o horário que eu tô jogando aqui tá cheio de streamer jogando. Na gringa, né? Tá muito tarde pro Brasil. Mas... Como não tá tão tarde pra gringa... Tem muito gringo jogando. E como tem muito streamer, tem muito ghost. Então, o servidor tá cheio, tá ligado? Porque, tipo, os ghost ficam se matando, caçando os streamers. Tipo, tá o Summit, tá o... o Shroud jogando. Então, esse cara cai pra caçar os malucos e fica se matando entre si, né? Então, eu tô nessa etapa aqui. A diferença é que eu não tô sendo ghost streamer. Tô me fudendo por causa deles. Vambora, vai. Vamos nem pensar. Por aqui tem uma caixa de munição. Fica aqui, né? Beleza. Vale a pena só pra dar uma olhada, porque como eu já gastei... Mano, no primeiro quarteiro, eu já gastei tiro pra cacete. Eu sempre gosto de vir por trás da fábrica e... só garantir que não tem ninguém tretando, porque o pessoal sempre que pega cover pra esse lado aqui... Porque esquece que aqui é aberto, tá ligado? Na real, eu tô dando toda essa volta só pra ver se eu pego algum vacilão aqui. Eu tô com qualquer cartucho mesmo? Tô com qualquer cartucho cheio. Beleza. Sempre alguém pega cover tipo por aqui, tá ligado? Como eu falei pra vocês, é mais importante aqui na minha Royalty Kill do que... Sempre tem uma tretinha rolando por aqui. Beleza. não é esse lag. Esse lag é sempre um combo de má otimização do jogo e conexão. Às vezes ele acontece em momentos terríveis. Às vezes não. Tá, eu preciso dar uma olhadinha no mapa, porque... eu quero ver se tem uma saída por aqui. Tem essa aqui, a do arame farpado. Eu não quero sair pela saída do arame farpado. A gente tá tranquilo também. Consiga-me aqui. Bar tá ali. Pra olhar a cerca, eu vou pela cerca. Eu não vou pela... Pelo arame, não. Lá no fundo, tem um container vazado, só que... pra sair dele, tem um... Tem um arame. Esse aqui que eu tô falando. Ele tem... Ele é vazado, né? Você consegue sair da fábrica por ele, mas ele tem esse arame no meio do caminho. Eu não matei ele? Agora eu tenho um problema. Olha aí... Vou ter que usar um pouco do saleu e do Drizzy Não, 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 não A minha visão mudou porque eu usei os analgésicos Eu preciso passar por aqui Só que aqui é o posto, velho Eu odeio posto É, ele não tá sentindo dor por causa dos analgésicos, né E esses analgésicos do potinho ainda são de melhor qualidade que aqueles da cartelinha Toda cartelinha atrapalha um pouco sua visão e tal Isso aqui não, isso aqui você fica boladíssimo Eu tenho só 20 balas no pente O que temporariamente é um problema Aqui é um dos maiores pontos de conflito desse mapa Eu poderia tentar pegar a cura na ambulância Mas eu não tô bem o suficiente no jogo pra arriscar Eu tô indo consideravelmente em direção à saída, sabe? A parada tá toda meio louca por aqui Tem uma caixinha de suprimentos Beleza Ah, corri na direção do tiro, velho Caraca, eu pedi muito loot, mano Muito loot Nossa, que prejuízo É, mano, vocês viram como tá caro Bom, 1420XP O que importa é ver essa barrinha aqui subindo Porque a gente tá rushando pro nível 15 Foda, né? Gostou do vídeo? Quer mais Tarkov? Às vezes tá errado, às vezes dá certo Se você quiser só win Deixa nos comentários Se você curte Quando a coisa dá tensa Eu tô correndo na direção do tiro Eu vi o estalinho só no final Muito obrigado Tamo junto Espero vocês na próxima Até lá E valeu